Música 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 A coisa vai chegar aí Não quer dizer a massa Não quer dizer a massa Rebunçar Ei, ai, ai, ai Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? A cor de santo funk Cada vez melhor A massa se reúne Reúne o sol Dançar o seu corpo Em nossa cabeça Vem dançar A dança da bunda Não se esqueça As mulheres finas Que tem no Brasil Onde está? Onde está? É como existe Onde está lá no país Tem morno Na casa Faz o homem Mas tem que viver Onde está? 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 Embe! 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 Acabou! Foi demônio para o balão, se mudava valor Acabou! Mas acabou! Para o demônio, já chegou a liberdade Para o demônio, já chegou a liberdade Ei, ei, ei! A pessoa pode parar de estar Eu agora vou falar Ei, ei, ei! A pessoa pode parar de estar Ei, ei, ei! A pessoa pode parar de estar Eu agora vou falar Ei, ei, ei! Se diga que eu quero ver Como interessa do que pariu Banho, 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 banho de espuma Você vai dematurar e bruma Eu vou de tomar Vai onde ir? Vai! E vai dematurar e bruma Eu vou passar ceiral na mão Assim! Eu vou dar você na mão Eu vou dar você na mão Vou dar pra lá Eu vou dar você na mão Com muita consulte de virão Hoje dá muita pressão Então Marcelo, Marcelo, Marcelo Levanta a mãozinha É o bonde do timão Então Marcela, Marcela, Marcela Levanta a mãozinha Então manda a mão É o bonde do timão Hoje eu voltei Quero cantar Hoje forem minhas filhas E de qualquer lugar Sou o Brasil do Oeste Hoje brilhamos Eu sou o Maximo de Mano Eu sou o Maximo de Mano Igual a você Eu sei que não tem Essa senhora E até hoje eu lembro de ti Mas ainda sou eu que eu queria Abre o público E você me trata assim Apenas quero Pois eu, você não dá mais boa para mim Então vou conseguir eu agir Me darei a dor, me darei a dor Aquele momento até hoje E... E... É som de medo Você está parado Faz quando toca Você está parado Faz é som de medo Você está parado Faz quando toca Você está parado Olha só como ela tem Vem pesquisa, olha só como ela vem Vem por falar, não me leva a mão Cruzinha de silicone Sandalinha Mas olha só como ela vem Vem pesquisa, olha só como ela vem Eu vou falar, não me leva a mão Cruzinha de silicone Cruzinha de silicone Cruzinha de silicone Cruzinha de silicone Joga, joga, joga Joga, joga Vem mais por isso Tu vai ficar Jura de bola Litorado Vambora, vambora Merda Mas a distância Sem dor Dois com o meu peito E acertado Eu me senso Do amor que eu tenho Amor Tenha que você Tenha que você Tenha que você Tivesse uma torreção Para você Tivesse uma torreção Tocar, tocar Tocar, tocar Tocar, tocar Tocar, tocar Tocar, tocar 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 Chufi! 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 Chuchuca! Vem aqui com o seu ciclão, vou te jogar na mão e te dar nossa pressão, vai! Chuchuca! Vem aqui com o seu ciclão, vou te jogar na cama Eu vou botar um papo, já que essa é mais barulheiro Quem tem uma mulher que vai no cabelo, rogação 13 reais, sabe o que que aconteceu? Chufi! 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 Eu vou botar um papo, já que essa é mais barulheiro Quem tem uma mulher que vai no cabelo, rogação 30 reais, sabe o que que aconteceu? Chufi! 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 Você está maluco! Patente alto! Você está maluco! Patente alto! Deixa ela passar, não olha, nem mexe Sabe quem tá passando? É a mulher do chefe Deixa ela passar, não olha, nem mexe Sabe quem tá passando? A mulher do chefe Ela não ama, ela desfila Pela de olho, a própria causa É a mais mais, é a mais mais Pode tirar pouco no espelho, tá gostado no Facebook Pode tirar pouco no espelho, tá gostado no espelho Deixa ela passar, não olha, nem mexe Sabe quem tá passando? A mulher do chefe A mulher só vai passar, não olha, nem mexe Sabe quem tá passando? A mulher do chefe Me gostou, deixa um palma aí Vem pra matar um pouco nessa live do prêmio da antiga Muito bom, né? Boa noite, boa noite, boa noite 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 Fui mulher! Fui mulher! Fui virar de ladinho, me levanta essa reloca Fui descendo e subindo, tô perdendo o olho de virar Fui virar de ladinho, me levanta a pé direto Fica feliz o meu! Bate palma aí gente, isso é clássico 15 anos pra essa música Rapaz que eu abençoou pra caramba, até hoje o Brasil canta e dança Conheci muitos chupos, conheci muitos churais, graças a Deus E viva o nosso funk do bem, obrigado a vocês que fomos pro nosso funk do bem O nosso funk de raiz Já são 25 anos só de carreira Muito tempo, rapaz! Tchau! 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 Tchau!